E aí caras, beleza? Aqui é o Navarim e o vídeo de hoje é um vídeo pouco diferente do normal. Nesse vídeo eu queria falar sobre a história que eu contei no meu último vídeo de lore e também sobre algumas mudanças que talvez eu faça no canal. Os dois assuntos são interligados de certa forma e eu vou explicar o motivo já já. Mas antes vamos ao assunto principal, que é, há muito tempo atrás eu tinha dito que eu tava com uma má vontade de terminar a história do Shimalfur em um vídeo porque eu não tinha gostado o caminho pela qual a história tinha seguido. Ah, só pra contextualizar, eu vou fazer uma crítica ao conteúdo do meu último vídeo de lore, o link tá aqui em cima. E pra entender o que eu vou falar agora, você precisa ter assistido o vídeo, ou pelo menos saber sobre a história do Shimalfur. E a crítica não é sobre o vídeo em si, mas sobre a história que eu conto no vídeo. Eu não acho que seja o meu melhor vídeo de lore, mas eu acho que o vídeo ficou decente. É com a história que eu tenho problema. Então, honestamente, você não precisa nem ter visto o vídeo, você só precisa saber qual é a história de que eu tô falando. Mas seguindo, meu último vídeo de lore foi a parte 3 da história do Shimalfur, a parte onde revela que o Shimalfur e o Dredging Veil são a mesma pessoa. E eu percebi uma coisa curiosa. Apesar de muita gente ter gostado da história, nos comentários eu vi que muita gente também não gostou da história. O que normalmente não acontece, vocês geralmente gostam das histórias do jogo. E vamos falar a verdade, as histórias de Destiny costumam ser muito boas. Mas o pessoal ficou dividido nessa. E eu acho que não fui eu quem influenciei essa opinião. Porque no vídeo eu não falo nada sobre a opinião minha, eu só conto a história. E quando eu falei sobre eu não ter gostado dessa história foi há muito tempo atrás e eu falei uma vez só. Eu acho que muita gente nem lembrava disso. De toda forma, já que muita gente concordou que essa história não foi por um caminho legal, eu queria falar mais sobre isso. Basicamente, qual é o motivo de eu não ter gostado dessa história? Bem, tem muitos motivos. Mas para começar, na minha opinião, esse plot twist do She Malfour ser o Dread and Veil, isso com certeza foi pensado de última hora. Não tem nenhuma chance dessa história ter sido planejada assim desde o Destiny 1. Uma boa dica de como isso é verdade é o fato de ter tanta coisa errada sobre essa história. Especialmente quando ela foi revelada. E ainda tem até hoje. Essa revelação foi feita na época que lançou a jornada da Espinho. E nessa época nunca foi dito nada, por exemplo, sobre o Callum não ter matado a sua fantasma. Naquela época, parecia que o plano do She Malfour envolvia matar uma fantasma inocente. O que convenhamos, não é um plano de um cara muito bom, né? Eles consertaram isso. Quando a Lúmina saiu, foi dito que, na verdade, o Callum não matou a própria fantasma. E aqueles cacos de fantasma que a gente vê no chão, era, na verdade, o de um fantasma que já estava morto há muito tempo. Então, beleza. Aí a história faz um pouco mais de sentido. O She Malfour não mandou matar uma fantasma. Só que, se a fantasma do Callum tá viva, por que é que ela não ressuscita ele? Não faz sentido nenhum. Outra coisa, o papel do derivante nessa história toda. Não fica claro até agora se o derivante sabe dessa história. Do Shin e do Dred and Veil serem a mesma pessoa. O Shin nunca diz isso claramente, apesar de ele não parar de falar sobre isso pra gente. Mas parece que ele gosta da ideia da artimanha. Por ela revelar guardiões mais agressivos e tal. E ele diz que ele permitiu a artimanha. E que a artimanha fazia parte do plano dele. Mas isso não significa que o derivante sabe. Talvez o derivante só tenha sido manipulado. E honestamente, eu queria uma resposta oficial sobre isso. O derivante sabe ou não. Porque se o derivante não sabe, ele é burro. E se o derivante sabe, ele é menos interessante do que eu achava que ele era. Ou ele é um manipulado pelo Shin, ou ele é um capataz do Shin. E se ele souber também, não faz nenhum sentido toda aquela história da gente criar a má conduta pra matar o Shin. A gente criou uma arma sinistra, só de mentirinha, pra nunca ser usada contra o Shin. Mais uma coisa, a vanguarda participar dessa história. Você acha que tem a cara do Zavala fazer um negócio desses? Parece meio forçado essa ideia. Mas eles precisam dizer que a vanguarda participou, porque no Destiny 1 tem vários grimores sobre a vanguarda falando sobre como as sombras de Yor são perigosas. E sobre coisas erradas que o Dredging Veil fazia, dentre outras pessoas. Mais uma inconsistência dessa história é essa ideia de usar a treva. Honestamente, até agora a gente não sabe o que usar a treva significa. A Band sempre fala isso, mas nunca fica claro o que é. É sempre um blá 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 vago. Até o momento de que a gente usar a treva no jogo, ou ver algum personagem usando, ou ler um livro de lore que seja só sobre isso, descrito exatamente o que significa usar a treva, essa ideia toda do Shin Malfour de usar a treva não faz muito sentido pra mim. Porque digamos que usar a treva seja igual usar a luz. Você ganha 3 novos supers. Você ganha um super de gelo, por exemplo. Aí digamos, o Shin precisa mesmo usar um super de gelo. Por que ele não pode continuar usando o pistoleiro dele? Ele não precisa usar a treva, ele quer usar a treva. Talvez ele esteja cansado de só ter 3 supers. Nesse caso, eu entendo ele. De toda forma, usar a treva é algo muito vago pra mim. A Band tem que deixar claro o que isso significa. Mas ainda assim, apesar dessas inconsistências que esse plot twist gera, eu posso relevar isso. Porque vamos falar a verdade, a lore de Destiny tem um monte de buraco que a gente tem que preencher com a nossa imaginação. As duas coisas que realmente me fazem desgostar dessa história são... Primeiro, que essa história meio que faz o Shin Malfour deixar de ser um personagem. Porque o personagem que ele virou agora é só o Dredgen Veil. O Dredgen Veil sempre foi o cara que queria dominar a treva sem ser corrompido por ela. A gente nunca soube se ele tinha boas intenções por trás disso. Eu imaginava que não, mas era o que ele queria, desde sempre. E agora que a gente sabe que o Shin Malfour e o Dredgen são a mesma pessoa, no final das contas, a gente só descobriu que o Dredgen Veil tinha boas intenções e que o Shin Malfour não existe. Basicamente isso é trocar dois personagens interessantes por um personagem só. E eu não faço ideia do porquê a Band faria isso. O Shin Malfour sempre foi o justiceiro de Destiny. O Capitão Nascimento de Destiny. É como se no Tropa de Elite 3 fosse revelado que o Capitão Nascimento é o maior traficante do Brasil, na verdade. Ou melhor ainda, que o Capitão Nascimento e o Pablo Escobar sempre foram a mesma pessoa. E eu não acho que isso deixaria o personagem melhor. O interessante sobre o justiceiro, o Capitão Nascimento e o Shin Malfour era o fato deles terem um código moral e levarem esse código moral até as últimas consequências. Levarem a moralidade deles até o extremo. O que normalmente gera um debate legal se eles são heróis ou se na verdade eles são vilões. Esse tipo de personagem tem gerado bastante polêmica hoje em dia. Com algumas pessoas dizendo que é errado ser fã desses personagens. Ou tomar esses personagens como padrão de moralidade. E eu até concordo com essa segunda parte. O Capitão Nascimento, o Justiceiro e o Shin Malfour não devem ser padrão de moralidade. Mas eles são personagens extraordinários justamente por causa dessa dualidade deles. Por causa das falhas deles. Eu não sei se esse tipo de coisa, se esse clima político atual influenciou na escolha da Band mudar o Shin Malfour. De toda forma, é algo estranho porque o Shin Malfour era talvez o personagem do lore que não está no jogo, que tinha mais fãs na história. Eu acho que o Shin Malfour tinha mais fãs do que o São 14 até. Mas talvez não tenha influência nenhuma, é só a Band sendo a Band. Eu percebi que muita gente não gostou mais do São 14 depois que ele entrou no jogo também. O pessoal disse que acha ele bobo agora. Agora, o último motivo que me faz desgostar dessa história é um que talvez vocês não achem tão interessante, mas que pra mim é muito importante. Que é a forma como essa história foi escrita. Que na minha opinião, é péssima. Essa história é extremamente mal escrita. E eu não digo isso gramaticamente mal escrita. Ela é bem escrita nesse sentido. Eu quero dizer literariamente mal escrita. Para dar um exemplo, recentemente eu li o primeiro livro de Stormlight Archives. E eu até comentei sobre ele no Instagram esses dias. É um livro de 1.400 páginas e eu li ele em poucos dias. E eu já tô na metade do segundo livro, que eu comecei ontem de ontem. Às vezes eu achava até que tava lendo mais do que eu devia, gastando tempo demais lendo. E menos tempo fazendo vídeo. Mas enfim. São muitas páginas e eu li muito rápido. E sem nenhuma vontade de parar de ler. Por outro lado, os três livros que contam essa história do Tim Malfour, tem o que? Mais 20 páginas no total. Todos eles juntos. E eu não consigo ler esse livro sem sentir sono. Eu não consigo ler essa história uma página sequer sem querer parar de ler ela. Todos os três livros contam uma história em forma de cartas. Ou no caso, e-mails, sei lá. Talvez sejam mensagens de WhatsApp que o Shin tá mandando pro nosso personagem. Eu não sei exatamente qual é o meio, mas é algo que ele está enviando pra gente. E meu Deus do céu, que troço chato. O Shin Malfour é muito chato. Se eu pudesse ter uma escolha no jogo, tipo aquela escolha entre a vanguarda e o derivante que tivemos algumas temporadas atrás, eu queria que a escolha fosse de bloquear o Shin Malfour no WhatsApp. Porque que cara chato mandando mensagem chata. Ele é extremamente condescendente, ele trata o nosso guardião como se fosse uma criança. E naquele texto que eu li no final da história, que diz que nosso personagem é o melhor de nós e tal. Bem, o Shin Malfour tecnicamente ele respeita o nosso personagem no texto. Mas ele faz isso de uma forma muito estranha. E ele também fica com um papinho de que se a gente for demais pra treva, ele vai matar a gente, de que a gente ganhou a confiança dele, como se fosse muito importante a confiança dele. E mano, vamos falar a verdade. O Shin Malfour é famoso porque ele matou um guardião usando pistoleiro enquanto o maluco tava conversando com ele. Ele não deu nem a chance do cara se defender se ele quisesse. O nosso personagem, por outro lado, é famoso porque matou o Oryx, a Riven, o Gal. Se o Shin ainda consegue puxar um pistoleiro, é por causa do nosso personagem. E a Band me escreve um texto desse jeito. Quando ele matar um deus vermicular, eu desbloqueio ele do WhatsApp. Enfim, essas são as razões de eu não gostar dessa história. Inconsistências, ela é mais escrita demais. Ela acaba com a visão que tínhamos de um dos melhores personagens do jogo, um dos mais interessantes e mais complexos que tínhamos. Talvez você possa até argumentar que o Shin ficou ainda mais complexo agora, e talvez seja o caso, mas o Dredgen Veil já era complexo. Nós já tínhamos esse personagem que o Shin virou. E se a Band queria adicionar mais complexidade nessa história, ela podia na verdade dizer que o Shin e o Dredgen Veil eram duas pessoas separadas, como eles sempre foram antes, mas que eles tinham uma espécie de acordo por debaixo dos panos. Como o Dredgen Veil revelando pro Shin Malfur os nomes e a localização dos membros mais radicais das sombras de Yor. Isso ia fazer o Shin continuar sendo quem é, e a história ainda ia seguir pelo mesmo caminho que a Band quer que ela siga. E ainda ia adicionar complexidade pro Shin Malfur. E outra coisa, né? Dredgen agora é um título de heróis. Dredgen que significa abismo, provavelmente na língua da treva, e que era o nome de um cara que matava pessoas inocentes de graça. Esse nome agora é um título de heróis, né Band? Band, deixa esse título quieto. Quando eu peguei esse título, ele significava uma coisa, e ele devia continuar significando essa coisa. Então tá aí os motivos. Isso não quer dizer que se você gostou dessa história, você está errado, as pessoas têm gostos diferentes, então você pode ter sua própria opinião sobre ela, mas essa é a minha. Agora, eu disse que essa crítica ligaria ao meu segundo assunto nesse vídeo, que é a questão da atualização do canal, que eu mencionei no começo do vídeo, e no título. Bem, como vocês devem ter visto, eu fiz um vídeo de Magic alguns dias atrás, e não foi um vídeo especial nem nada. Foi um vídeo comum como eu faço meus vídeos comuns de Destiny, e eu provavelmente vou fazer outro vídeo de Magic amanhã. E isso é porque eu quero começar a cobrir Magic da mesma forma como eu cubro Destiny no canal. E eu sei que isso não interessa a 99% de vocês. Vocês me acompanham por causa de Destiny, então como eu vou fazer para vocês não receberem vídeos que não interessam a vocês? Bem, como eu vou fazer para vocês não receberem indicações sobre Magic, eu não sei. Mas eu vou fazer o seguinte, todos os meus vídeos de Destiny que eu fizer vão ser com, vão ser com essa miniatura com esse azul. Essa que vocês veem sempre, que eu chamo de Azul Navarim, porque eu não faço ideia de qual o nome desse tom. E todos os vídeos de Magic, eu vou fazer com, entre aspas, esse dourado do logo, que parece mais um marrom, mas é dourado minimalista. É o nome que eu dei para essa cor. Então, com um relance, quando você ver um vídeo meu, você já vai saber se é de Magic ou de Destiny. Não vai nem precisar ler nem nada, é só de olhar você já vai saber. E aí você vai saber se o conteúdo te interessa ou não. Eu também vou pensar em uma cor extra para vídeos de lore. Qual cor vocês acham que eu deveria usar para vídeos de lore, hein? Me digam nos comentários. Eu digo isso porque vídeos de lore são especiais e às vezes mesmo quem não gosta de Magic ou quem não gosta de Destiny, talvez, ou de qualquer outro jogo que eu possa fazer lore, talvez possa se interessar em assistir um vídeo de lore. Mas o mais importante, porque eu vou começar a cobrir Magic. Primeiro, porque eu gosto muito de Magic. Segundo, porque honestamente Destiny está em baixa no momento. Tanto em relação a conteúdo, quanto em gente assistindo e gente jogando. E eu não gosto de fazer vídeos sobre nada. Eu não vou fazer um vídeo de Destiny só comigo jogando o Crisol para vocês verem. Ou um vídeo comigo falando sobre como eu gosto do Atelesto. Apesar de que, Atelesto é muito boa. Eu sei que tem vários youtubers, gringos principalmente, que fazem vídeo de Destiny todo santo dia, mas quando você assiste esses vídeos todo santo dia, você percebe que todo vídeo é sempre o mesmo vídeo, repassando as mesmas informações, sempre e às vezes com um negocinho de nada novo. Um tweet que algum funcionário da band fez. Eu também não quero fazer isso, apesar de provavelmente ser lucrativo. Eu quero que sempre que vocês cliquem em um vídeo meu, vocês aproveitem algo novo. Ou alguma notícia, algum tutorial, lore, informação nova importante. E honestamente, não está tendo muito disso nessas últimas temporadas. Eu tenho cada vez mais que contar com o blog da Band toda semana para poder fazer mais de um vídeo por semana. E os blogs da Band também estão cada vez mais repetitivos. Eu nem fiz um vídeo sobre o blog dessa semana, de ontem, porque honestamente não teve nada de interessante. É só a Band dizendo que Bandeira de Ferro vem aí de novo, que vai ter uma nova dificuldade de anoitecer e que vai ter um lance de caridade para ajudar na questão do coronavírus. Além disso, quando eu fazia uns vídeos bem mais ou menos antigamente com o microfone horroroso que eu tinha lá na época de Renegados, um vídeo de tutorial às vezes chegava até perto de 80, 90 mil visualizações. Hoje em dia, os vídeos de tutorial mal chegam a 5 mil visualizações porque não tem o que fazer tutorial mais. As missões de Destiny estão extremamente simples. Basicamente, pega a missão, vai fazer um monte de contrato e pronto. Para ser honesto, eu fui no Social Blade ver outros canais de Destiny, especialmente canais gringos, que a amostragem é maior. E no geral, tem uma queda na audiência em todos os canais de Destiny. Recentemente, até o Dato falou que vai parar de fazer vídeo de Destiny por enquanto. Na verdade, ele não falou que vai parar, ele falou que vai diminuir. Eu esqueci o que ele falou. Mas ele falou alguma coisa. De toda forma, eu não vou parar de fazer vídeo de Destiny. Mas, para eu ter mais vídeos por semana, que não sejam vídeos difíceis de fazer como os vídeos de lore são. Eu queria cobrir um segundo jogo para isso. Agora, isso vai dar certo? Provavelmente não. Provavelmente vai dar muito errado. Eu, pessoalmente, não conheço um youtuber que cubra dois jogos que são bem diferentes e com sucesso ao mesmo tempo. Se vocês conhecem, eu até peço que me indiquem para eu copiar ele. Me mandem aí canais que, por acaso, cubram dois jogos diferentes um do outro. E é claro que eu tô falando de canais que têm um grande foco nos jogos específicos. E não esses canais que falam de todos os tipos de jogos. De toda forma, se eu depender só de Destiny para fazer conteúdo, conteúdo que eu acho interessante, eu não vou fazer tantos vídeos por semana quanto eu queria. Pra falar a verdade, se eu não tivesse fazendo esse vídeo hoje e o meu vídeo de lore não tivesse atrasado na semana passada, não ia ter vídeo nenhum essa semana. Porque não teve nada em Destiny essa semana. Bem, teve uma coisinha, mas eu vou falar sobre isso já já. De toda forma, ou eu faço isso, ou eu começo a fazer só vídeo de lore, que honestamente não é sustentável. A qualidade vai começar a cair, eu vou demorar demais para fazer um vídeo. Então, se eu cobrir outro jogo, vai ser um pouco mais fácil para mim. Especialmente sendo um jogo que eu realmente goste e jogue tanto quanto eu jogo Destiny. Se não foi isso, eu sei lá, eu vou começar a fazer vídeos sobre literatura fantástica, escrita e tal. E aí mesmo que a maioria não vai assistir. De toda forma, eu tenho pensado em fazer tipos diferentes de vídeos de lore também. Tipo esse vídeo de hoje, em que eu falo sobre um lore. Eu tô falando sobre um lore, mas eu não tô contando uma história com um roteiro nem nada. Esse vídeo de hoje levou horas para ser feito. Poucas horas. E vídeos de lore, como os que eu faço normalmente, demora dias, vários dias. Porque tem pesquisa, tem que escrever roteiro. E às vezes o roteiro é difícil porque tem coisa demais para contar. Às vezes o roteiro é difícil porque não tem quase nada para contar. Como foi esse meu último vídeo de lore, que não tinha quase nada além de uma revelação idiota. Enfim, me deem sugestões também de outras coisas para falar sobre o lore. Que não seja sempre contar uma narrativa do jogo. E mais um bate-papo de lore como eu fiz hoje. Por exemplo, essa semana, talvez, se eu já tivesse esse costume de fazer esse tipo de vídeo, eu poderia fazer um bate-papo de lore sobre aquela cena no bunker de Ayo, que usava ela ver as naves pirâmides lá no Rasputin. Aquela cena não renderia um vídeo de lore normal como eu faço, mas renderia um vídeo que nem o de hoje. E talvez eu ainda faça, mas se eu for fazer, vai ser só semana que vem. De qualquer forma, só lembrando, pessoal, eu não vou parar de fazer os vídeos de lore normais. E também não vou parar de fazer vídeos de Destiny normais. Eu só quero acrescentar mais coisa que seja interessante. E que seja fácil de se fazer. Porque se eu depender só de Destiny para fazer conteúdo que eu gosto, vai ficar um pouco difícil. Pelo menos nessa temporada e provavelmente na próxima também. Porque eu acho que a gente vai ter que esperar até setembro pra ter alguma grande mudança no jogo. De toda forma, vamos conversar mais sobre isso tudo que eu falei nos comentários. E isso é tudo que eu tenho pra vocês hoje. Se vocês gostaram do vídeo, deixem uma curtida. E se vocês quiserem assistir mais vídeos desse tipo, se inscrevam no canal, pois toda semana tem vídeo novo. Tchau, tchau.